Falamos do Centro de Caxias, agora para anunciar uma possibilidade importante para as pessoas que recebem todo ano o 13º. O governo federal estuda mais uma vez a possibilidade de antecipar o 13º salário e também o abono, que é uma espécie de 14º salário. Isso se dá exatamente por conta do agravamento da pandemia e esse artifício já foi utilizado uma vez, ano passado, pelo governo federal, quando nos meses de março e maio também o governo antecipou o 13º. Então, esse ano há essa possibilidade mais uma vez do governo fazer a antecipação do 13º além do abono. Isso corresponde à injeção de R$ 57 bilhões na economia, a antecipação desse dinheiro. Cada parcela que é paga representa mais de R$ 7 bilhões, ou seja, é muito dinheiro que circula na economia, essas antecipações. Tudo isso é para tentar dar um fôlego na economia que foi abalada pela Covid-19. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.